Um susto, só que agora para a ginástica artística brasileira. Daniela Hipólito, depois de cair em sua apresentação no torneio de Roma, foi levada às pressas ao hospital. Mas não corre risco de ficar fora de Pequim. Daniela Hipólito sofreu uma queda durante a apresentação na trave de equilíbrio. Com fortes dores no braço esquerdo, a atleta foi levada ao hospital onde foi submetida a exames. Os resultados revelaram um edema no cotovelo e no antebraço. Já no Brasil, Daniela iniciou imediatamente o trabalho intenso de fisioterapia. Segundo a atleta, ficar fora dos Jogos Olímpicos de Pequim está totalmente descartado.